Música Ó Senhor, Vossa bondade é para sempre Completar em mim a obra começada Ó Senhor, Vossa bondade é para sempre Completar em mim a obra começada Ó Senhor, de coração eu vos dou graças Porque ouvisteis as palavras dos meus lábios Perante os Vossos anjos vou cantar-vos E ante o Vosso templo vou mostrar-me Ó Senhor, Vossa bondade é para sempre Completar em mim a obra começada Ó Senhor, Vossa bondade é para sempre Completar em mim a obra começada Eu agradeço Vosso amor, Vossa verdade Porque fizestes muito mais que prometestes Naquele dia em que gritei Vos me escondrastes E aumentastes o vigor da minha alma Ó Senhor, Vossa bondade é para sempre Ó Senhor, Vossa bondade é para sempre Completar em mim a obra começada Ó Senhor, Vossa bondade é para sempre Convertar em mim a obra começada Convertar em mim a obra começada Eu vos peço Eu vos peço não mexer em mim a obra começada Eu vos peço não mexer em mim a obra começada Esta obra que fizeram Vossas mãos Ó Senhor, Vossa bondade é para sempre Convertar em mim a obra começada Ó Senhor, Vossa bondade é para sempre Convertar em mim a obra começada Amém 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 Amém